Que nós chegámos aqui por um desinvestimento brutal no jornalismo. Acho que alguém se esqueceu a certo ponto, alguém ou alguéns, esqueceram-se a certo ponto que o jornalismo é o pilar e a base da democracia. Sem jornalismo e sem jornalismo de qualidade, feito de forma séria por pessoas motivadas que vestem camisola, que vão em busca dessa verdade para a transmitir à população em geral, não é possível que o jornalismo se sustente por muito tempo. E esta lógica que chegou ao jornalismo, e acho que não estou aqui a cometer nenhuma heresia ou a dizer nenhuma mentira, a lógica do jornalismo neste momento é a lógica dos baixos salários, atrai menos gente, atrai acho que gente que veste menos a camisola, porque não se sente recompensada a ir a essa busca da verdade e essa verdade depois não chega às pessoas. Porque aquilo que nós temos hoje, eu contra mim falo porque também escrevo sobre isso e também falo sobre isso, nós não temos que, na vida de nos levar totalmente a sério, e o jornalismo não tem que ser sempre 100% sério, não estou, vamos lá, saber da verdade e a verdade aqui. Não, o jornalismo não tem que ser isso, mas acho que foi-se por um caminho de... E eu, às vezes dá-me para isto, ir atrás, ir à frente, há uma série dinamarquesa que é o Borgen, que fala sobre, que também fala sobre jornalismo, e tem lá uma personagem muito irritante, que é um diretor do Canal TV1, que diz que temos que dar às pessoas aquilo que elas gostam. Mais ou menos. Exatamente, e aí chegou-se à conclusão que o que as pessoas gostam é de ter notícias sobre redes sociais, o que é viral, o outro que manda a boca a outra, a outra que manda a boca a outra, o Fé de Iver, o Fé de Iver e tudo mais. E achou-se também, e arriscado-me de não ter emprego mais lá de mim ou daqui para a frente, chegou-se também à conclusão de que os jornais televisivos, grande parte do tempo tem que ser sobre a choriça assada de Trás-os-Montes, ou sobre o povo alagareiro de Reganhos de Monsarás. O que é que eu acho que falta aqui? Falta um... Eu não digo que o Fé de Iver não faça parte da comunicação, que haja uma ou outra notícia escrita no online sobre isso, porque a vida também não tem que ser só pesarosa, e os impostos, e a dívida, e o Covid, e não sei o quê. Mas acho que se trocou um bocadinho esse jornalismo de seriedade por um jornalismo de, não, o que as pessoas gostam é de coisas de faca hidalguidar, e então vamos-lhes... Dar isso. Dar isso. E chegou-se à conclusão, porque as pessoas também, penso eu, que perante as vidas, eu vim de autocarro para esta entrevista, e há pessoas a sair do trabalho, e tem as vidas... E chegaste a ferrar-se. E cheguei, vim atrasado, e a qualquer... E cheguei, e enquanto estava no autocarro a chegar, as pessoas saem dos seus trabalhos, querem ver outras coisas, e então vão para ali. Mas isso é momentâneo, não é todo o dia, a toda a hora, que as pessoas querem esses conteúdos mais virais, e de redes sociais, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Eu acho que se devia recentrar um bocadinho, e discutir-se um bocadinho, além daquilo que é hoje a forma de recrutamento do jornalismo através dos baixos salários, aquilo que se quer do jornalismo. E eu escrevi, tenho esse hábito de escrever, não sei se é irritante para as pessoas que leem, mas pronto. Para mim não foi. Mas pronto, às vezes penso, ah, que as pessoas dizem outra vez isto. E eu escrevi qualquer coisa, ao jornalismo o que é o jornalismo, ao entretenimento, o que é que é do entretenimento. E eu acho que há coisas que cabem apenas e só ao entretenimento. Eu não digo uma história engraçada, uma história bonita. Ainda hoje escrevi uma história sobre os caranguejos que migram numa ilha australiana e levam a que as estradas estejam cortadas. Ah pá, uma história bonita e tal, a pessoa vê o vídeo. Ok, mas isso uma vez por semana, duas vezes por semana, aparece um conteúdo desses, até para ser diferente daquilo que a pessoa está habituada. Mas o jornalismo vai ter uma vertente mais séria de impacto com a vida das pessoas. Um segmento sobre onde é que a pessoa deve ir passear no sítio X, acaba-se o jornal mais cedo, em vez do jornal acabar às 9h40 da noite, acaba-se às 9h da noite, ou às 8h35, ou às 8h45, e a seguir vê um programa de 20 minutos sobre a tal ilha. Houve um programa sobre gastronomia. Que façamos assim, não digo que não, mas não confundamos o jornalismo com o que é entretenimento. E as pessoas também neste caminho, este percurso, pá, perderam-se. O jornalismo que existia foi sendo diluído e temos 10, 15, 20 minutos de hard news e depois temos análise, comentário e o polo valagareiro. E, portanto, as pessoas neste caminho também se perderam e decidiram, olha, isto está diferente, já não é a informação-juralismo a que eu estava habituado, já talvez de forma não direta, inconsciente, de forma inconsciente, deixaram de acreditar e passaram a formular as suas próprias verdades e a assumir como verdades absolutas. Não sei se me expliquei bem, mas é o que me vai na aula. Portanto, é aqui um esbater entre o entretenimento, entre o comentário, entre a opinião e o facto, entre a informação e o entretenimento. Sim, acho que o jornalismo deixou-se capturar pela questão do entretenimento e falas aí também pela questão do documentário. Eu não digo que não exista espaço para espaços de comentário, mas nós somos um país tão pequenino, um país em que há semanas em que pouco ou nada se passa. Precisávamos de ter tanto comentário... Tanto estudólogo. Precisávamos de ter jornais com comentário durante 30, 40 minutos. Não podíamos ter jornais mais pequenos e a seguir o espaço de comentário de tal pessoa. Mas fazia-se a... Separar as águas. Fazia-se a separação. Um jornal ao sábado, às 8h, às 8h30 e depois meia hora sobre a feira de gastronomia, não sei de onde, ou do prato de X e Y. Dar ao jornalismo novamente um caráter... Educativo quase. Educativo, válido. As pessoas sabem que, ao ver aquele conteúdo, vão estar informadas sobre o mundo e recuperar um bocadinho a verdade por aí. O comentário fica para outra altura, para um segmento à parte. O lifestyle fica para um segmento à parte. Acho que fazendo essa divisão, as coisas eventualmente... Poderiam melhorar. Poderiam ir aos eixos a seu tempo. Tu falas também da questão dos salários e da precariedade dentro do próprio setor do jornalismo, que é uma realidade gritante. Mas uma coisa que eu te queria perguntar, antes de passarmos para isso, era se o jornalismo não clavou a sua própria sepultura ao habituar o público a ter conteúdos 24 horas por dia, de forma gratuita. Ou seja, não houve aqui uma falta de visão estratégica de... Espera lá. Se calhar nós não vamos conseguir manter este ritmo alucinante e isto não pode ser sustentável. Acho que se habituou as pessoas a terem assistido aos conteúdos grátis durante muito tempo. Houve um deslumbramento, penso eu, com a internet. Agora, resgatar as pessoas novamente e obrigá-las, entre aspas, a pagar para ter acesso aos conteúdos é difícil. E o jornalismo custa... Custa dinheiro. Custa dinheiro, evidentemente. Contudo, eu acho que para que as pessoas... Isto é um caso, talvez, uma pescadinha de rabo na boca ou uma espécie de... É, é muito complicado. Porque até a questão de nós darmos a... De nós... Ok, de pedirmos às pessoas para pagarem por bom jornalismo porque o bom jornalismo paga-se. Mas, por outro lado, eu também tenho sempre muita dificuldade em como modificar a informação de qualidade. Porque acho que isso devia ser um direito. Não é? Não devia... Estar bem informado não devia ser uma coisa só de acesso premium. Devia ser uma coisa de acesso a todos. Mas depois há aqui uma crise de financiamento que as pessoas têm de ser pagas. Exatamente. E a tal pescadinha de rabo na boca que é... Como é que... E centrando naquilo que tu dizias da questão... O que eu falei da questão da verdade e das pessoas que preferiram... Preferem agora acreditar na sua própria verdade. Que as pessoas desistiram do jornalismo. E agora como é que tu resgatas as pessoas para o jornalismo? Se quisermos resgatar as pessoas de volta das suas próprias verdades... Pois bem. Acho que é tal questão do jornalismo de qualidade e as pessoas sentirem que está a ser feito jornalismo de qualidade. Agora, as pessoas habituaram-se a não ter que pagar pelo aquilo que é feito pelos jornais, pelas televisões, pelas rádios. Tudo mais. Aquilo que, em primeiro lugar, tem que ser feito, na minha opinião, isto é um investimento que eu considero um investimento de risco. Não o digo que não. Mas tem que se investir no recrutamento de quadros e pagar bem a esses quadros. E esses quadros sentirem que fazem parte de um projeto, fazem parte de uma ideia e que são valorizados para ir em busca da verdade, para praticar jornalismo de qualidade. Depois, isto é um investimento de risco. Pode resultar ou pode não resultar, mas também se não tentarmos, não sabemos. Sim. Como é que financiamos? Por muito polémico que possa parecer, e entretanto o assunto foi esquecido, mas o Estado português, na pandemia, deu 15 milhões de euros aos órgãos de comunicação social. E isso foi uma grande novela. Isso foi uma grande novela. E o PS controla o poder, e isto, e aquilo, e aquilo outro. Por notícias de Covid, os 15 milhões, como se 15 milhões divididos por vários órgãos de comunicação social... Fosse uma fortuna. Fosse uma fortuna. E como se não fosse dinheiro que já ia ser dado, só foi adiantado. Foi adiantado. Era dinheiro da publicidade institucional. Exatamente. Foi dado de uma vez. Agora, aqui vem o tal estatuto que o jornalismo merece. O jornalismo é um dos pilares da democracia. E a democracia faz com o Estado. E eu acredito que tem que ser o Estado, que é criado através da democracia... A não deixar isso cair. A garantir que a democracia não cai. E uma das formas para fazer com que a democracia se mantenha e continue, porque não nos deixemos enganar, a democracia está em risco. Não é um sistema... Já vai pegar nisso. Não é um sistema que vigor para sempre. E que vá ficar aqui independentemente das correntes políticas que apareçam. Mas pegando nisso, o Estado tem que garantir que o jornalismo de qualidade existe e tem de garantir que os jornalistas são bem pagos para fazer esse jornalismo de qualidade. E por muito que custe assumir e por muito que correntes mais ligadas ao liberalismo ou correntes mais ligadas à direita ou até correntes de esquerda que não concordem com isto, enfim, cada um tem a opinião que tem. Mas por muito que custe e por muito que do lado de lado do público, do eleitor e de quem vota, isso possa ser visto com maus olhos, o Estado tem que garantir que o jornalismo continua, continua a ser feito com boas condições laborais e que tem o que é necessário para ser feito com qualidade. Sem isso, acho difícil nós aqui conseguirmos o que é que quer que seja. Se não for o Estado a dar o primeiro passo para garantir que o jornalismo subsiste, que os jornalistas existem, que há atração pelo meio, sendo o jornalismo nos grandes da democracia, eu não sei que outro tipo de soluções é que possam existir. Muitos diriam o financiamento privado. Não, mas lá está. Quando nós vemos um exemplo de um canal de televisão que é a Sport TV, não tem muito a ver com a informação, não tem a ver com a informação desportiva, mas a Sport TV é detida por um grupo que tem um passivo enorme. Temos a Global Media, em torno da TSF, do JN, do DN, que também tem um passivo grande. Temos jornais sustentados por ou links, digamos assim, não sou para o bem de perito em finanças, mas sustentados por grupos, por empresas. Grupos empresariais. E grupos empresariados, obrigada, que têm dívida, têm prejuízo, ao invés de conseguirem lucro. Será que essa solução que se apresenta no financiamento privado não está já provado que não resulta? E se não temos o privado, temos que ter o público. Eu não acredito, eu não acredito que por o Estado garantir a existência do jornalismo e da democracia, que seja o Estado, através do governo, que esteja lá, PSD, PS, seja o que for, que vá depois determinar, não, não, tens que pôr isto no jornal, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Eu, em cinco anos, por muito estranho que isto possa parecer à malta que gosta de teorias da conspiração, eu, em cinco anos de informação, por muito incrível que isto pareça, quem decide as notícias que passam sou eu. Nunca sentiste por salvo? Nada. Nada. As notícias que passam sou eu que as escolho, sou eu que as escrevo, não recebo mensagens às duas da manhã a dizer tens que falar isto ou falar daquilo. Portanto, não tens o António Costa a ligar-te diretamente para... Exatamente. Por muito que isto custe a entender para as pessoas que escrevem nas caixas de comentários e que têm essas teorias de que eles têm os números uns dos outros e conversam e falam e tudo mais e metem isto e metem aquilo, não. A vida é mais simples e o jornalismo é mais simples do que parece e somos nós que escolhemos aquilo que é transmitido ou não. Aquilo que é preciso no jornalismo não é uma questão de liberdade, não é uma questão dos jornalistas poderem escolher aquilo que querem transmitir. São duas questões. Redefinirmos aquilo que queremos no jornalismo e o que é que queremos ver nas nossas televisões ou ver nas nossas rádios e ter nos nossos jornalistas dar ao jornalismo o que é o jornalismo dar ao entretenimento o que é o entretenimento e depois financiar isso. E só há uma solução neste momento para financiar e onde pode vir o dinheiro que é o Estado. Sim, porque por exemplo nós temos agora alguns meios de comunicação social alternativos que são ainda não temos nenhum que seja totalmente financiado pelo público já temos por exemplo fumaça que chegou aos 50% que é uma prova também de que as pessoas gostam de jornalismo de qualidade e estão dispostas a pagar por ele mas ainda não é uma coisa que seja sustentável a longo prazo ainda estamos a dar os primeiros passos no que toca a isso portanto temos poucas opções realmente. Exatamente e quando o privado falha e já provou que falhou que está a falhar temos que ir para outra alternativa por muito que custe e que levanta aí possíveis teorias da conspiração. Tu estavas a falar sobre as caixas de comentários e eu tenho a sensação de que as pessoas têm uma ideia muito errada do que é a realidade do jornalismo eu acho que as pessoas os jornalistas estão sob ataque agora mais do que alguma vez tiveram eu já li coisas como ah eles estão a ser pagos um milhão de euros para fazer propaganda política e as pessoas não têm noção que os jornalistas na verdade são a grande maioria deles são muito precários são mal pagos e tu tinhas dito que que o jornalismo hoje em dia não se sabe defender a si próprio mas que precisa e que precisa de dar a conhecer a realidade do jornalismo portanto eu pergunto-te primeiro para ti qual é a realidade do jornalismo hoje em dia e porquê que há então uma certa vergonha de falar sobre o que se está a passar dentro do setor porquê que os jornalistas não estão a falar tanto sobre isso? a realidade do jornalismo hoje em dia é uma realidade de salários baixos como conversámos ao início de salários baixos que não permitem ver futuro não há possibilidade de progressão de carreira exatamente aquilo que hoje se vê no jornalismo penso eu é estar no jornalismo e há certamente acho que toda a gente que está no jornalismo gosta de fazer jornalismo mas que pensa se aparecer aqui uma determinada coisa fora da área do jornalismo dentro da área da comunicação mas fora do jornalismo em que eu possa ganhar mais adeus até um dia o amor pelo jornalismo não paga não paga contas e essa é a realidade gritante que hoje em dia existe e que no meio se sabe não é tabu nenhum não é dilema nenhum saber-se que os jornalistas hoje a grande maioria é mal paga agora eu acho que há na minha humilde opinião acho que há vergonha em falar abertamente sobre isso termos no jornalismo debates ou notícias ou seja lá o que for a mostrar às pessoas aquilo que é a realidade do jornalismo com jornalistas sem vergonha de dizerem quanto é que recebem e sem vergonha de dizerem qual a realidade do jornalismo porque as pessoas também têm que entender aquilo pelo qual nós passamos não é fácil ser jornalista que é uma profissão que não se fica pelas edições no meu caso não se fica pelas edições de amanhã a profissão vai connosco para todo lado para todo lado é de ver a televisão que está na 5 notícias e ver o que é que se passa ou TV CNN neste caso agora é CNN Portugal ou na RTP3 e ver o que é que se passa está ali na última hora mesmo que não seja no nosso horário de trabalho cansado vou escrever sobre isso amanhã exatamente estar sempre a par das coisas temos que saber um bocadinho de tudo economia finanças política desporto defesa nacional caranguejos é pá tudo temos que saber tudo um pouco é uma profissão que vai connosco 24 horas praticamente onde não é possível desligar mesmo em férias existe sempre um pechinho de acompanhar as coisas para não se chegar depois ao local de trabalho desemparado e as pessoas têm que compreender que esta é uma profissão que não se limita às 7, 8, 9, 10, 11 12 horas de trabalho e depois a forma como ela é efetivamente mal remunerada para o esforço que se faz uma espécie de há falta de melhor termo de fazer com que as pessoas criem empatia com a nossa classe e percebo é pá caramba isto é o mesmo problema que eu estou a passar no meu trabalho exatamente vários grupos laborais nós não somos privilegiados perante a sociedade e não há ninguém que nos meta dinheiro na conta por falarmos disto ou falarmos daquilo não nós ganhamos aquilo que trabalhamos não e não somos milionários nem detentores de um salário incrível e tudo mais agora a questão da vergonha acho que é uma questão também cultural portuguesa sim também concordo se ter vergonha de dizer quanto é que se ganha eu fiz manhãs na Cidade FM com o João Paulo Sousa o apresentador da SIC e está nas tardes agora da Cidade FM e o meu espaço de notícias durante um ano e pouco foi com ele e ele disse uma frase que para mim é verdade que devia talvez ser o ponto de partida desta discussão daquela que é a realidade do jornalismo ele disse-me vergonha não é dizer quanto é que se recebe nem é vergonha dizer que se recebe pouco a vergonha tem que ficar para quem paga não é para nós nós não devemos ficar com o ONU se pagar mal porque raio é que temos medo de discutir eu não digo internamente internamente discute-se fala-se e é sabido que se discuta externamente quando nós temos um Presidente da República que nos pede para poupar mas antes disso quando nós temos um Presidente da República que fala de uma crise do jornalismo é pá caramba gente acordem é pá e falemos sobre aquilo que se ganha e sobre as condições existentes no mercado porque eu há quatro anos renovei a carteira profissional agora recentemente em outubro mas há quatro não há dois anos há dois anos quando recebi a outra atualização da carteira eu tinha descido quatro mil lugares eu desci de onze mil e qualquer coisa para sete mil ou seja entre a primeira vez que fizeste a carteira de jornalistas e a segunda desci quatro mil houve quatro mil jornalistas que foram embora tenham saído mas o que é isto o que é que acredito tenham saído para melhores condições esperemos que sim mas para evitar que isto aconteça e para evitar que um dia nós olhemos para o lado e estão aqui um, dois, três, quatro, cinco seis jornalistas e depois um software de AI exatamente epá se calhar está na altura de nos sentarmos todos no divão o jornalismo sentar-se no divão e dizer o que é que se passa não vem vergonha ao mundo dizer que o jornalismo é mal pago ponto